Com mais de 22 anos de história e 30 lojas distribuídas pelo Paraná, inaugurou nesta segunda-feira, dia 13, em Capitão Lúni das Marques, a 31ª loja de imóveis Pontarolo. O evento de inauguração contou com a presença do prefeito de Capitão, Maxo Escapini, o secretário de Desenvolvimento Econômico, João Marcos Ribeiro, vereadores, parceiros comerciais da Pontarolo e, claro, clientes que aguardavam a retirada da faixa e a abertura da loja. Após a bênção feita pelo Frei Mauro, foram oficialmente abertas as portas deste novo comércio em Capitão. Em conversa com o prefeito Maxwell, ele parabenizou e agradeceu o Sérgio Pontarolo pela escolha do município de Capitão para a instalação de sua loja, já que, além de fomentar o comércio, traz geração de empregos para os munícipes. Quero cumprimentar também o seu Sérgio e parabenizá-lo por ter escolhido o município de Capitão e das Marques para instalar a sua 31ª loja. Então, para nós é um motivo de alegria, de festa, convidar a população que venha conhecer aqui os móveis Pontarolo. São pessoas aí que a gente vê esse dia andando no nosso município. Eu já conheci o filho do seu Sérgio, que é o Júnior. Estava junto com o empresário aqui de Capitão, o Bianco. Então, ele já se comprometendo. Então, a gente fica feliz. Porque, como você falou, o município vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda e vai dar oportunidade para as pessoas também. O pessoal que tem outro comércio não se preocupa com a concorrência. O sol é para todo mundo. Então, todo mundo ganha. Não é só o comércio de Capitão. A gente tem que convidar o comércio de Santa Lúcia, de Boa Vista, enfim, toda a região que venha conhecer a Pontarolo. Porque, realmente, a gente viu, são móveis de qualidade. Então, a gente fica muito feliz, seu Sérgio. E parabenizo o senhor e a sua família por ter escolhido o nosso município. Porque quem ganha, não é só o senhor. Ganha o prefeito, ganha a comunidade, ganha as pessoas que trabalham aqui no nosso município em geração de emprego, em geração mais renda para o nosso município. Sérgio também agradeceu a recepção de todos e falou sobre a missão de sua rede, que é trazer produtos de qualidade e com bons preços para os clientes aproveitarem. Com certeza, o consumidor sempre sai ganhando e é a intenção nossa o consumidor ganhar. Quero agradecer aqui a toda a população de Capitão e região que recebeu nós aqui de braços abertos. Estão com uma loja bonita aqui para o nosso povo, nossos amigos, futuros clientes aqui no Mócio Contarolo. E pode ter certeza que vai ser uma grande inauguração. E a gente vai trazer produtos muito bons de qualidade aqui para os nossos clientes. Nós temos parceiros bons aqui da Index, também que são parceiros de Tempos, parceiros da Anjos aqui, da Fábio de Anjos. Compramos muito daqui até que a gente veio para cá porque a gente tem uma possibilidade boa, traz produtos bons e leva produtos bons daqui também para lá, das empresas daqui. A Anjos, a Index, então a gente compra bastante, somos parceiros deles. Como o prefeito falou, a gente não veio para fazer concorrência. Vamos dizer, tem espaço para todo mundo, a gente vem e quer conhecer os nossos amigos, concorrentes. A gente vem para ajudar mais, a gente vem para aumentar mais, para dar mais opção para os nossos clientes. Com certeza tem lojas muito boas aqui de imóveis, eu sei disso, tem um pessoal muito bom aí. Mas a gente vem com um imóvel diferente, com propósito diferente. Então é isso que a gente quer trazer para a Capitão. Com informações para a Jornal da Interativa, repórter Wellington Leipkuhan. Com informações para a Jornal da Interativa, repórter Wellington Leipkuhan.